Olá amigos, espero que esteja tudo bem convosco. Nós estamos de volta para mais uma jornada. Finalmente o mar começou a mexer um pouco, depois de praticamente duas semanas parado. Ontem à noite, de madrugada aliás, começou finalmente a ganhar ali alguma força, a potência aumentou, subiram os períodos, subiram o tamanho das vagas também. Isso automaticamente vai fazer com que as areias comecem a remexer e levanto o alimento para que o peixe possa entrar a comer. Então hoje viemos aqui fazer a enchente, basicamente. Já chegámos de noite, chegámos mesmo na altura em que o sol se pôs, ou seja, começámos a montar o material perto das 8 horas. Nem sequer deu para gravar nada, foi tudo assim em cima do joelho. A maré estava vazia por volta das 20h30, com cerca de 0.8 de tamanho, é uma maré de coeficiente alto, uma maré de lua nova, que nos agrada bastante também. E pronto, vamos fazer aí 4 horinhas a encher, até à meia-noite mais ou menos, ver como é que isto corre. Podemos dizer que hoje temos muitas boas condições reunidas, mas mais à frente já vos falo um pouco sobre isso. Vá malta, fiquem por aí, um abraço e até já! Vá malta, fiquem por aí. Bem amigos, então hoje trouxemos aqui sardinha, congelada, o lingarão também congelado, depois temos casulo e finalmente americano. Já depois do verão terminar, finalmente apareceu. Já está. Por um lado é bom que venha nesta altura, porque de qualquer forma o Cordell também, agora com o tempo mais frio, vai deixar de se vender, porque o Cordell é um lisco que só se vende maioritariamente no verão. E pronto, a venda americana, se bem que o preço é exorbitante, está cada vez mais cara, mas é um lisco espetacular, bastante efetivo. Agora malta. Bem amigos, então vamos lá aqui falar sobre as condições que temos aqui reunidas hoje, que podem fazer desta noite, uma boa noite de pesca. Normalmente a malta foca-se muito na leitura do mar, o que também é correto. É muito importante chegarmos ao pescar e conseguirmos identificar as coroas, os fundões, onde é que o alimento levanta, onde é que vai ser depositado de acordo com a direção da corrente. Isso tudo é bastante importante, mas mais importante ainda é a preparação e escolha do dia de pesca. Essa é a parte mais importante. Como vos disse no início do vídeo, tivemos praticamente duas semanas, uma semana e meia, duas semanas de mar parado. Ou seja, as areias não mexem, estão assentes, o alimento não levanta e o peixe, por norma, tende a andar mais escondido. Quando assim é, é muito importante estarmos atentos às previsões, porque assim que houver uma subida de mar, que nós saibamos que as areias vão remexer e vai levantar alimento, esse dia é muito importante tentarmos ir até um pesqueiro e fazermos uma jornada de pesca. Porque, certamente, e não havendo fatores externos, aqueles que não podemos controlar, como já sabemos que é as redes, aparelhos e etc., certamente que o peixe vai aparecer a comer. E isso sim, é bastante importante nós estarmos sempre atentos, explorarmos sempre as previsões, de acordo com as aplicações que usamos, que hoje em dia temos muito para onde escolher, o Windguru, o IPMA, o Indie, o Windfinder, temos muitas aplicações em que podemos estar atentos às previsões e lá está, e antecipar aquela que poderá ser uma boa jornada de pesca. Posto isto, neste caso hoje temos aqui um mar com cerca de um pouco menos de 1,5m, com períodos entre os 9, 8 segundos, ao contrário de ontem, por esta hora, o mar ainda estava com um pouco mais de 1,5m, ou seja, o mar estava praticamente parado como teve a semana anterior toda, e quando assim é, as areias estão paradas e o alimento está enterrado e o peixe não passa. O que temos que ter em conta é que é sempre a minha opinião de acordo com o meu ponto de vista. Não é que pode ser correto para uns e errado para outros, porque cada um tem a sua experiência e há coisas que resultam com uns, outras resultam com outros pescadores. Isto na pesca, já se sabe que a pesca não é uma ciência exata e por isso mesmo só com tentativa em erro é que conseguimos chegar a algumas conclusões. Bem amigos, primeiro lançamento, hoje nem a luz que fuste conseguimos apanhar, já chegámos depois do sol se esconder, vamos lá ver o que é que aqui vai, vim aqui a escada o casulo, o mar hoje está bom, aqui nesta zona esteve parado praticamente duas semanas e hoje parece que finalmente mexeu um bocadito, normalmente isso costuma ser bom, demais dar aquilo que o peixe não sofre para comer, mas, é preciso que eles queiram. é um sarco bem jeitoso, já está, um sarco bem jeitoso, é um sarco bem jeitoso, é um sarco bem bonito, é um sarco bem ferrado, um gamakatsu nº 1, bora lá malta. Bem amigos, lançamento, o primeiro tamanho, mas da segunda cana, uma escada generosa de Lingarão, tivemos aqui um toquezinho jeitoso, uma vaga, uma vaga, uma vaga, uma vaga, uma vaga, aquelas de medida, já bastante aceitável, vamos lá pessoal. Estamos aqui já na fase final de uma captura, a escada, desta vez, é americana, parece ser um bom peixe, vamos ver. para aproveitar aqui do mar, a trazê-lo para cima, agora cá está, tem um sarco bem jeitoso, já está com um sarco, estamos na lua nova, uma lua que eu gosto muito de pescar, porque, como vocês sabem, a lua nova é sinal de pouca ou nenhuma luz, na praia à noite, e isso dá mais liberdade aos peixes, e mais confiança, para poderem andar a comer, não, sentem-se mais seguros, sem luz, para comer à vontade, e isso também é bom, e normalmente é sinónimo também, de peixe sem gostar. Uma maré grande, claro, lua nova, uma maré de coeficiente alto, e a hora da maré, que era, maré vazia, por volta das 20h30, ou seja, assim que o sol se pôs, a viragem da maré, e depois ali, 3 horas a encher, 4, normalmente costumam ser muito boas, as primeiras 3, 4 horas a encher, de acordo com estas, variantes que eu vos falei anteriormente, por isso malta, é isso, é tentar extrair ao máximo, de informação, que puderem aproveitar, dos vídeos que eu faço, há de servir para alguma coisa, tendo em conta sempre, que não é uma ciência exata, e muitas vezes, nós também falhamos, e também vimos à pesca, e apanhamos grados, mas faz parte, senão não tinha piada nenhuma, se nós viéssemos sempre, e apanhássemos sempre peixe, isto perdia toda a piada, e a essência da pesca, é mesmo essa, e aproveitar principalmente, tudo aquilo que a pesca nos dá, o ambiente em si, tudo o que envolve a pesca, é magnífico para nós, há que saber viver isto, da melhor forma possível, vá malta, vamos continuar por aqui, mais um bocadinho, ver se conseguimos aí, mais umas capturas, que o peixe está aí, vá, um abraço, até já! Bem amigos, então temos aqui, mais um peixe, certamente de bom porte, a escada é americana, outra vez, estava ali a gravar um vídeo, e ouvi o carrete fazer um barulho, de um draco, e quando olhei para a cana, tinha a cana totalmente, caída no espeto, e isto está um peixe, não há ver o que é que ir lá, a câmera está a ficar sem bateria, também, a câmera está a ficar sem bateria, agora é só, é uma vaga bruta, bem boa, uma medida já, bastante boa, o peixe está aí, está em força, bora lá, maltinho, uma agradável surpresa, olha aí a sardinha a fazer as suas, um pregado de jeito todo, não é? Espetáculo, há muito tempo, não apanhá-me um peixe destes, a sardinha tem destas coisas, espetáculo, olha malta, isso aí é um linguadozito, não é? os americanos, espetáculo, os receitos estão aí, amigos, parece que temos aqui mais um peixe, parece ser um bom peixe, vamos lá ver, esta foi a cana que tirou o pregado há pouco, eu insisti na sardinha, da macrência, amigas, amigas, É uma coisa uma coisa nem outra, parece ser um sargo bom é um sargo bem joitoso é um sargo bem joitoso é um sargo bem joitoso na sardinha pessoal, vejam bem o tamanho deste sargo um sargalhão bem gordo na sardinha mal, é esta baila valente espetáculo outra vez na sardinha vai ter um empurradão é malto, mais uma malcada valente outra vez na sardinha bendita a hora para a sardinha hoje parece que estava a perceber parece ser um peixinho bom vamos ver vamos ver o bar está bom está a mexer bem, está forte mas ao mesmo tempo também as correntes por baixo não são muito fortes porque os tralhos vêm sempre direitivos mais um sargo de esboa já está bom sargo valente em sardinha espetáculo bora lá bem amigo está feito quatro horinhas a encher muita atividade várias espécies a entrar com isques diversos apesar de tudo a sardinha acabou por ser o isque rei desta noite e pronto hoje tive aqui uma companhia especial fui eu mesmo lesionado vem-me fazer companhia venho só dar apoio só mais nada aí está malta está feito se gostarem do vídeo deixe o vosso gosto se ainda não se subscreveram subscrevam o canal e até à próxima um forte abraço fiquem bem